Você que acompanha aqui o nosso jornal, a SPT Brasília, você viu essa semana a reportagem sobre a Brasília Restaurante Week. É uma iniciativa aqui da cidade que além de fomentar o movimento em restaurantes com preços promocionais, também ajuda entidades beneficentes. E agora a gente vai conhecer o resultado prático dessa iniciativa, que foi a criação de uma brinquedoteca para os pacientes infantis de um hospital aqui de Brasília. Viemos conhecer o trabalho da ONG Amigos da Vida, que desde 2000 tem dado atenção a centenas de crianças e adolescentes. Há quase 10 anos, a organização decidiu construir a primeira brinquedoteca em um hospital da Asaçu. Tenho observado que o maior ganho dessas brinquedotecas, na verdade, é a diminuição do tempo de internação dessas crianças. Ganha todo mundo. Hoje são 10 brinquedotecas. A 11ª deve ficar pronta até o fim do ano. Por mês, cerca de 2 mil crianças e adolescentes passam pelas brinquedotecas. Hoje, o maior parceiro para o projeto continuar é a Restaurante Fashion Week. O cliente pode pagar um real a mais na conta e doar o dinheiro para a ONG Amigos da Vida. O Restaurant Week vem nos acompanhando nos dois últimos anos, né? Então, as duas últimas brinquedotecas vêm sendo construídas com recursos do Restaurant Week, que é o principal apoiador. Nós temos outros parceiros, mas quem está à frente desse pool de apoiadores é o Restaurant Week. Brincar também faz parte do tratamento. Por isso, esse espaço é reservado para liberar a criatividade, que também funciona como terapia. As crianças e os adolescentes recebem acompanhamento pedagógico para atividades lúdicas. As atividades da escola, por exemplo, são feitas aqui. Esse espaço, juntamente com o atendimento pedagógico, favorece esse fortalecimento de vínculo, né? Da criança com o acompanhante, favorece a socialização, a troca de experiências, né? Entre eles, tornando o espaço mais humanizado mesmo, um atendimento mais humanizado. É ainda melhor quando as crianças e os adolescentes recebem visitas inusitadas. Música para alegrar uma manhã comum. A brinquedoteca no tratamento de doenças tem papel fundamental na recuperação dos pacientes. Muito gratificado, porque a gente entende que a criança tem que ter um olhar diferenciado, tem que ter um atendimento diferenciado e a gente sabe que o principal desafio é o aumento da qualidade de vida e da expectativa de vida dessas crianças, no caso, as afetadas pela AIDS. A lista completa dos restaurantes participantes e informações sobre os menus estão na página brasilia.metredigital.com.br